Maravilha, Goiânia, Mato Grosso, Lago Sudeste Alô amigos do Rio de Janeiro, quem continua vindo Turma de São Paulo Cadê a turma de São Paulo por aí? Maravilha, e os nossos amigos do Sul, do Rio Grande, do Peranói e Santa Catarina A casa é de vocês, a casa é de todos aqui, é o Brasil Estou entregado na maior, na maior reunião de todos os papéis do país E como vocês, a melhor banda desta banda do Brasil Banda Agariaca Maravilha, e os nossos amigos do Sul, do Rio Grande, do Brasil Amém. 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 men do 5 4 5 5 7 7 9 7 7 8 8 9 Sim 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.